Como o sol encontrando a escuridão Transformando dor em sal Pão maduro da união Entre o ser e o Criador Consumidos pela luz Como o sol E a lua em comunhão Reunidos pelo céu O mistério da fusão Entre o todo e a criação A beleza numa flor Qual é o rastro do amor? Quem pode jurar que o rio Se ele escapa a posse Quem o possuiu? Fruto inteiro da manhã Conduzido pelas mãos de Deus Fogo eterno Criador Traduzindo todo som do ser Forma corpo do vazio Luz poeira de quem viu Vida oculta a visão Só além da ilusão Será Como o sol Encontrando a escuridão Transformando dor em sal Pão maduro da união Comparando dor em sal Obrigado.